É do cabelo a rádio, parceira paz, Júnior Kelly vai, vai, igual, igual é a sua, eu só quero, e deixo o corpo, eu quero ouvir o índio, fumando cachimbo da paz, e a sua cabeleira, é chique, é chique demais, eu quero ouvir o índio, fumando cachimbo da paz, e a sua cabeleira.